Vamos começar a final, vamos nessa, torcendo pelo Brasil. O Brasil já começa a dar confiança para os meninos. O Brasil vence! O instinto animal que ele tem, quando ele está assim o rapaz não erra nada. Aquele olhar de concentração do brasileiro, vai para o tosse. Ótimo contra-ataque, olha, ele usa para... E se virou agora para devolver. Produzir efeito. Isso. 10 a 0. O set perfeito até o momento de Hugo Calderano. Vamos lá em busca de empatar. Exato. Ele... E um ponto que isso costuma ocorrer no circuito mundial. É difícil demais. Se mais ganhar o ponto do homem, 6 a 3. Ponto que costuma agradar. Só no ponto. É, André. O canadense ganhou o primeiro set, mas não teve condições de manter o ritmo no set seguinte. Sacando o Edward Lee. Vai! Bela vitória do Hugo. A exceção do primeiro set, que teve a vitória do... Ative o sininho, vamos juntos. É o terceiro confronto. Bang. Como eu já mencionei, essa bola que vem curta para ele, é um prato cheio. Foi do Eric Jout, na disputa por equipe. Brasil que já tem duas vitórias nesse confronto. Se o Eric vencer aqui, já garantimos o ouro. Mandou ali na paralela. Um winner. Mas a sequência fica na rede, portanto, o fim do primeiro set. Mas a sequência fica na rede, portanto, o fim do primeiro set. E o segundo set, God. Conseguiu. Fazer mais um ponto e fechar o set. O Brasil é medalha de ouro. O título por equipes no masculino e Pan Americanos retorna para o Brasil. Já que na edição passada em Lima, o Brasil havia ficado com a medalha de bronze. E olha a comemoração do Vitor Ichi e do Calderano. Os campeões Pan Americanos vêm aí. E o Brasil no lugar mais alto do pódio. Vitor Ichi com vaga garantida em Paris 2024 nas duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. Também medalha de prata nas duplas ao lado do Calderano. O Calderano tricampeão, simples nos jogos Pan Americanos. E o Eric Jouti que teve atuação fundamental ao lado do Vitor Ichi nas finais ao conquistar a dupla. Ponto nas duplas nessa grande decisão. O jogo que abriu a disputa final com o Canadá. Vitor Ichi, Hugo Calderano e Eric Jouti. E essa é a imagem que fica aqui do pódio. Legal, bacana demais. Legal, bacana demais. Legal, bacana demais.